Continuando nossas receitas de festa junina, hoje nós vamos fazer uma receita muito saborosa. É um bolo de fubá com amendoim. Então lápis e papel na mão e anote os ingredientes. 3 ovos inteiros, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo, 1 xícara e meia de leite, 1 pitada de sal, 1 xícara e meia de fubá, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 4 colheres de amendoim torrado, moído e sem pele, 1 colher de sopa rasa de fermento em pó. Bem, vamos ao preparo do nosso bolo. É muito prático porque nós vamos bater todos os ingredientes no liquidificador, na seguinte ordem. Primeiro os ovos inteiros. Agora nós colocamos as 2 xícaras de açúcar. Agora nós colocamos o óleo e o leite. Bem, em seguida nós vamos colocar o sal, o fubá. Agora nós já colocamos a farinha de trigo. Por último nós vamos colocar o amendoim. Por último nós colocamos o fermento em pó. Lembrando que é sempre uma colher rasa. Agora nós vamos misturar. Agora para assar, nós vamos colocar em uma assadeira untada com manteiga e farinha de trigo. Agora nós vamos levá-lo ao forno quente por mais ou menos 40 minutos. Bem, essa foi a nossa sugestão de hoje. É um bolo muito saboroso que você deve experimentar. E se você quiser fazer alguma encomenda de pratos prontos de marmitex, nós estamos atendendo diariamente. Também fazemos salgados para festas, bolos, doces. Aceitamos encomendas também para jantares, casamentos e outros eventos. É só ligar e fazer a sua encomenda. E aí A CIDADE NO BRASIL